Desde os meus 14 anos, eu sempre gostei de ir pro fluxo, pra baile, pra tudo isso. Lá em casa ninguém gostava, sempre fui vista como a ovelha negra da família. Primeiro, meu pai abandonou a gente. Segundo, lá em casa é minha mãe, eu, minha irmã e o meu irmão. Aí o meu irmão casou e saiu de casa. Minha irmã engravidou do namorado e teve minha sobrinha, então ficou só nós quatro em casa. Eles gostavam de ir pra igreja, igual eu disse, mas eu só ia na sexta-feira. E eu acho que eu ia na sexta-feira mais pra, tipo, agradecer a Deus e pedir proteção, sabe? Porque eu saía da igreja e ia pro baile. Mas eu batia meu ponto lá na igreja. Às vezes também, pra minha mãe não falar tanto na minha cabeça. Porque ela ficava muito triste com eu sair tanto, ir pra baile. Gente, eu sumia. Eu saía numa quarta-feira, eu rolezava, dormia na casa de gente esquisita, sumia com meu bonde de amigas e amigos também. Às vezes voltava só segunda-feira pra casa. Matava a aula, era descabiciada. Gostava era disso mesmo, sabe? Bebia, dançava às vezes, de vez em quando. Eu tomava um, dropava um negocinho ali, mas não passava disso. E com homem, eu era mais resistente. E eu gostava de ficar com meninos da minha idade. Então, com 14 anos, eu pegava só moleque, sabe? Não era assim, homens. Até que um dia eu tava de boa lá, dançando, rebolando minha raba no funk. E um boy lindo, maravilhoso, me viu. Só que ele era mais velho. E aí ele chegou, começou a conversar comigo e eu fiquei com ele. Eu lembro que ele me chamou pra ir pra parte de baixo do baile, porque tinha menos pessoas, a gente podia conversar mais, porque tava muito barulho. Aí eu avisei pra minha amiga e a gente foi. E ali a gente ficou conversando e se pegando a noite inteira. E ele pediu meu telefone. Eu não passava meu telefone de verdade pras pessoas, porque eu não queria nada sério com ninguém. Eu queria só pegação. Mas ele mexeu comigo de um jeito diferente. Então eu passei meu número certo pra ele. Enfim, acabou o baile, ele foi pra casa dele, eu fui pra minha casa. E no meio da semana ele me mandou mensagem falando que tava pensando muito em mim e queria me ver. E eu falei pra ele, ó, na sexta-feira eu vou estar no baile, se você quiser me ver, vai lá. E ele até falou, nossa, mas você só vive em rolê, é? Eu disse, sim, só vivo em rolê. Por quê? Ele, não, por nada. Deu na sexta-feira e eu fui pro meu baile. Tava lá, linda, maravilhosa, dançando com as minhas amigas, bebendo. Quando deu umas meia-noite, ele me mandou mensagem perguntando onde eu estava. Eu falei, tô aqui no baile. E ele falou, quer ir ali num outro rolê comigo? E eu disse, quero, chamei minha amiga, minha amiga tava com o peguete dela e não quis ir. E eu fui sozinha. Entrei dentro de um carro de um homem que eu nunca tinha visto na minha vida e fui pro rolê dele. Graças a Deus, o rolê que ele me levou era na casa de um amigo. E nós ficamos de casal a noite inteira. Ele me apresentou pros amigos dele, a gente ficou junto. Ficamos de boa. E no final do rolê ele perguntou se eu queria dormir na casa dele. E eu aceitei. Fomos pra casa dele e ele me apresentou pra mãe, me apresentou pro pai. E nós tivemos a nossa primeira noite de amor, que foi simplesmente incrível. E a gente começou a ficar muito. Só que as minhas amigas começaram a achar ruim, porque eu tava deixando de ser a... Porque eu que puxava o bonde, sabe? A mais animada, a mais desapegada, a mais doidona. A que, tipo, fechava com todo mundo. Queria beber uma dose, eu tomava. Queria tomar uma bala, eu tomava. Tipo, eu era dessas, entendeu? E, como a minha ausência no grupo, as meninas começaram a achar ruim, porque ninguém tinha tanto ânimo quanto eu, né? Começaram a falar na minha cabeça que esse boy tava tirando a minha essência, que eu tava me perdendo, que eu não ia mais puxar o bonde. E aí, por conta disso, eu decidi terminar com ele. Virei pra ele e falei, olha, não dá mais pra gente ficar e terminei com ele. E ele ficou louco, ele chorou, ele foi lá em casa, ele não queria terminar, não. Porque a gente nem tinha nada. Mas a gente parou de ficar. Enfim, eu conheci outro cara, trabalhador, fazia direito, lindinho, que me pediu em namoro também. E eu pensando comigo, nossa, eu vou começar a namorar com esse cara só pra esquecer o outro. Ou, pelo menos, pro outro saber que eu tô namorando e não ficar vindo atrás de mim. Pois bem, comecei a namorar com esse cara. E o meu ex implicava, tava sempre nos mesmos rolês que eu e o meu atual. Entrava na frente do carro do meu atual, caçava briga, sofria. Todo mundo falava o quanto que ele tava sofrendo. E pra não viver mais naquela situação e nem colocar o meu namorado em risco, né? Porque o meu ex enfrentava ele, ele enfrentava o meu ex, não era legal. Eu decidi separar e ficar solteira. Quando o meu ex ficou sabendo que eu estava solteira, ele voltou a vir atrás de mim. E eu decidi dar mais uma chance pra gente. E ali, a gente voltou a ficar. Aí a gente foi ficando, foi ficando, foi ficando. Aí ele me pediu em namoro e nós oficializamos o relacionamento. Aí a gente ia pro rolê, a gente curtia. Mas de pouco a pouco as coisas iam mudando. Aí ele começou a implicar com as minhas amigas. Ele começou a falar que as minhas amigas me levavam pro mau caminho. Elas que me incentivavam a ser uma menina perdida na vida. Elas que me incentivavam a beber tanto, que elas não gostavam de mim de verdade. E ele começou a querer me afastar de todo mundo. Me afastar dos rolês, me afastar das amizades, me afastar de tudo, sabe? E começou a ter um ciúmes possessivo e doentio por mim. Ele queria me colocar dentro de um potinho. Até porque eu sempre fui uma mulher muito bonita, muito conversadeira. Tinha um corpo muito bonito. E os rapazes gostavam da minha pessoa. Então todo mundo queria vir cumprimentar a minha pessoa. Até porque eu era do rolê. Então sempre estava ali. A galera gostava de mim. E isso fazia com que ele ficasse com ciúmes louco por mim. Louco. E eu queria ir cortando pra evitar as crisesinhas de ciúmes dele. Eu fui cortando e cortando essa galera pra evitar briga dentro de casa. Pois bem. Teve um dia que eu estava lá na casa da mãe dele. E ele começou a ter umas atitudes diferentes. A primeira vez ele simplesmente sumiu. Ele me deu um perdido. Eu ligava, ele não me atendia. Eu ia atrás dele, ele não me respondia. Aí um amigo dele falou assim pra mim. Eu sei aonde ele está. Você quer que eu te leve lá? Eu disse, quero. Entrei dentro do carro do amigo dele e fomos. Chegamos lá, ele não estava lá. Era mentira. Falei, af, vamos embora. Ele foi e me deixou lá na porta da casa da mãe dele. Quando eu fui descer, ele me pediu um beijo. Eu falei, sai fora, seu esquisito, nojento, maluco. Saí do carro, fechei a porta do carro, entrei dentro da casa da mãe dele e fiquei esperando ele. Pois bem. Quando ele chegou, ele já chegou à flor da pele. Nervoso, estressado. O que aconteceu? É porque eu fiquei sabendo que você estava tentando agarrar o meu amigo. O amigo dele contou pra ele completamente a história invertida do que realmente tinha acontecido. Eu falei que era mentira. Ele colocou eu e o amigo dele de frente e o amigo dele falou, com muita calma, com muita força, com muita certeza, eu sei o que aconteceu. Você tentou me agarrar, você tentou ficar comigo e eu falei pra você que eu só não ia te beijar porque eu respeitava o meu parceiro, porque você era a mulher do meu amigo. Então, se orienta. Ele falou desse jeito. Eu falei, cara, mentira. Você me agarrou, você mentiu pra mim. Falou que ele estava numa festa. Enfim, ali, o meu namorado não acreditou em mim e me deu um tapa de mão dada, assim, de mão cheia na cara, com tanta força. Mas com tanta força, ele me bateu. Puxou meu cabelo e ele me deu vários tapas. Não foi um, não. Ele me bateu, mas ele me bateu mesmo, me bateu. E a partir daquele momento, tipo, eu sofri. Chorei, não acreditei que ele tinha me batido. Aí ele foi e me pediu desculpa. Falou que não queria ter feito aquilo, que ele ficou muito nervoso, muito estressado. Não esperava que eu ia ter aquele tipo de reação. Que eu sou a mulher dele, que ele me ama. E meu nome estava na boca do povo. Enfim, eu desculpei ele. Só que tudo que eu comecei a fazer era motivo dele me bater. E ele me trancava na casa da mãe dele. Ele não deixava eu sair. Ele rasgava as minhas roupas. Ele quebrava as minhas maquiagens. Ele brigava com todo mundo. E qualquer coisa, ele puxava meu cabelo. Ele me beliscava. Ele me batia. Sabe? E aquilo já estava começando a me deixar muito mal. Aí eu fui ficando igual uma caveira, cabada. Magra, né? Não estava conseguindo mais ser eu. Até que um dia, a mãe dele implorou. Foi lá na minha casa. Implorou para eu separar dele, para eu terminar com ele. Que não podia ficar nessa situação, porque ela tinha medo disso acabar numa morte. Porque não era normal o jeito que ele me batia com facilidade. E ela expulsou ele de casa. Então, ela foi na minha casa pedir para eu largar dele. E expulsou o próprio filho de casa. Ele começou a morar dentro do carro dele. E eu morria de pena daquilo. Então, por mais que ele me batia, ele não me batia sempre. E eu me apegava às vezes que a gente era feliz. Às vezes em que a gente estava bem. Às vezes que a gente saía para comer. Que a gente se divertia. Eu me apegava nisso. Eu não me apegava às agressões. Entendeu? Porque as agressões aconteciam frequentemente, mas eu não gostava de me apegar nelas. Eu tinha dó da mãe dele ter mandado ele embora de casa e ter deixado ele dormir no carro. E foi quando a minha mãe virou para mim e falou assim, Minha filha, isso não é normal. Olha para você. Você está cheia de hematoma. O cara daqui a pouco vai te matar. Não seja assim. Volta para a igreja comigo. Nem na igreja você está indo mais. Você abandonou completamente Deus. E eu falava para ela, Deus nem existe. Porque na minha cabeça, Deus nem existia mais por aceitar eu ser agredida daquele jeito. E tipo, eu viver naquela situação. Sabe? Só que de tanto a minha mãe insistir, eu acabei voltando e ir para a igreja com ela na sexta-feira. E um dia, quando eu fui para a igreja, o pastor me viu. E ele me chamou. E ele falou assim para mim, Deus mandou te avisar que você vai ter a resposta que você procura. Que uma coisa vai acontecer na sua vida para fazer os seus olhos abrirem. Para você entender que aqui você tem conforto. Que aqui você é amada. O que você vive não é amor. E como você não enxerga com seus olhos, como você não vem por amor, você virá pela dor. E eu fiquei tipo, o que ele quer dizer com isso? E ele falou, é só você acalmar seu coração que Deus vai te dar a melhor resposta. E eu fiquei com aquilo matutando na minha cabeça, sabe? Mas enfim, passou. Passou. Aí teve um dia que uma amiga minha me ligou chamando para ir para a casa dela. E aí, como eu estava com dó do meu namorado ficar dormindo sozinha no carro, eu falei para ele, não, vem para cá, bora ficar aqui. O boy dela está aqui também, eles são amigos. E ele foi. O namorado da minha amiga e o meu namorado saíram para comprar bebida. E eu fiquei lá com ela. E nesse dia, a gente começou a beber muito. A gente começou a beber e a minha amiga começou a brigar com o boy dela. Eles começaram a discutir e eu já estava, ó, mamada na cachaça. Quando eu saí de perto da briga e fui para a sacada. Pois, gente, eu não caí da sacada da casa dela, quebrei o joelho, fiquei internada no hospital. Acordei com um policial, com a minha mãe, explicando o que tinha acontecido que eu não me lembrava. Eu perguntava do meu namorado e os policiais falavam, ele é proibido de te ver. Por quê? Porque eles fizeram o corpo delito em mim e viram que eu estava cheia de hematomas e que eu sofria agressões. E acreditavam que, na verdade, eu não tinha caído da sacada. Que ele tinha me empurrado de lá. Mas eu sabia que ele não tinha me empurrado, porque ele não estava na sacada comigo. Eu estava sozinha. Mas os policiais, eles não deixaram mesmo assim. Enfim, fiquei internada há bastante tempo. Depois eu fui para a casa da minha mãe. Minha mãe, coitada, passando, vivendo o pão que o diabo amassou para conseguir comprar todos os remédios para mim. Para me cuidar, para estar do meu lado, para me apoiar. E o meu namorado? O meu namorado na farra. Meu namorado saindo, a galera falando que tinha visto ele no rolê, que tinha visto ele com outra pessoa. Ele foi me ver três vezes em meses que eu fiquei de cama. Ele não queria nada com nada comigo. De pouco a pouco, eu fui me tratando e eu fui me curando. E eu fui enxergando quem eram os meus amigos. Quem estava do meu lado. Quem realmente me amava. Quem realmente se portava com a minha vida. Quem ia na minha casa no momento de desespero, de dor. E isso fez eu abrir os meus olhos para muitas coisas. Com o tempo, com os meses, porque durou meses para eu tratar, porque eu fraturei, eu machuquei. Tive que andar de cadeira de amuleto, tive que fazer fisioterapia. Quando eu me tratei mesmo, que eu comecei a conseguir voltar à minha vida normal, eu decidi dar um basta no relacionamento. Porque até então, eu nem tinha conversado com ele sobre acabar o namoro, porque ele nem ia me ver. E quando eu falei para ele que não queria mais, ele simplesmente não aceitou. Falou para mim que não aceitava, que não podia ser assim, que ninguém ia me amar do jeito que ele me amou. Que ninguém ia cuidar de mim do jeito que ele cuidava. E ali eu percebi que ele estava errado. E que ele estava tentando me manipular. Que ele estava tentando brincar com o meu psicológico igual ele sempre brincava. Eu não precisava dele. Porque eu estava internada no hospital e ele foi a última pessoa que me ajudou. E assim, eu entendi o que o pastor quis me dizer quando ele disse que os meus olhos seriam abertos. Depois de uns dois anos, eu consegui encontrar um outro homem. Hoje eu sou casada, oito anos com essa pessoa. Nós temos uma filha de cinco anos. A minha família tem muito orgulho da mulher que eu me tornei, da pessoa que eu sou hoje. E fica de exemplo para as meninas, sabe? Que acreditam, que se entregam, que aceitam a agressão, sabe? Para não acreditar nessa balela, para não se apegar à parte romântica desse ato agressivo. Eu aprendi uma coisa com a Frida Kahlo que eu levo para mim. O agressor, ele passa pelo momento de tensão, pelo momento da agressão, pelo momento do arrependimento e pelo momento do romance. Mas a qualquer momento em que ele voltar a ter um momento de tensão, a ter um momento de estresse, a ser contrariado a algo mexer com o psicológico dele, ele não tem controle suficiente. Então, ele vai ter esse ato de tensão, ele vai partir para a agressão, logo vem o arrependimento e vem o romance. Não se apegue só nesse romance. Se o ato acontece em um ciclo de quatro pontos, e três pontos são doentes, são doentes, te machuca, te agride, te faz mal, não se apegue ao ato do amor e ao ato do romance, que é muito pequeno, é muito miudinho em comparação aos outros três pontos. Então, não se apeguem a esse ponto pequeno, saiam desse relacionamento, não acreditem que a pessoa mude, porque quando a pessoa parte para a agressão física, a probabilidade dela voltar a te respeitar e nunca mais te agredir é mínima. No Brasil, em qualquer lugar do mundo, é mínimo. É irreversível. Muitas das vezes, o final sempre é você apanhar para o resto da vida ou você acabar sendo morta. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma história de agressão aqui para vocês. Achei muito interessante os pontos, que a gente não pode se apegar ao ato romântico do homem, né? A gente tem que lembrar que a qualquer momento ele pode ser contrariado, você pode ir contra a palavra dele e ele não gostar e te agredir. Tem como a gente viver do lado de um ser humano assim? Ou a gente concorda com o jeito que ele pensa, com o jeito que ele vive? Ou a gente apanha? É isso que você quer para a sua vida? Não, não é isso que você quer e nem que você merece. Então, eu te convido a fazer uma análise, a tomar cuidado, a denunciar sim, a sair dessa situação. E aqui a gente apoia, aqui a gente dá a mão, porque como eu sempre falo, juntos nós somos mais fortes. Se você não tem quem pedir ajuda, liga para a polícia, a polícia vai para te ajudar, denuncia, corre atrás dos seus direitos e não deixe um agressor te fazer de vítima com tanta facilidade, porque você nasceu para ser feliz e não ser um saco de pancadas. Se você já passou por isso, deixe nos comentários, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.